Olá, pessoal! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Débora Florenzano e aqui é um espaço onde eu compartilho muito sobre minimalismo, educação financeira, economia, vida com mais consciência, enfim, tudo que o minimalismo aborda. No vídeo de hoje, eu vou mostrar e falar para vocês 14 coisas que eu tenho e que eu não comprarei mais, seja pela péssima qualidade, ou porque foi uma má escolha, ou porque eu já não uso mais e estou me desapegando, mas para poder te incentivar a olhar para as suas coisas com um olhar diferente para você perceber o que faz ou não faz o seu estilo, o que pode ser substituído por outra coisa, para que você esteja gastando cada vez menos dinheiro com coisas supérfluas, ok? Então, vamos lá para o vídeo de hoje? Aqui no canal já tem a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês que queiram ir lá depois assistir e aqui são mais coisas que eu observando eu vi que eu não vou comprar mais e eu te desafio a fazer o mesmo aí na sua casa enquanto você assiste esse vídeo e vendo o que você não compraria mais para você ter em mente, bem na sua mente mesmo, quando você sair, você não comprar essas coisas por impulso. Então, vamos lá. O primeiro item dessa lista, eu não tenho ele em grande quantidade, eu só tenho dois, que é tapete para a porta de entrada da casa. Não é que eu não vou comprar mais tapete, eu não vou comprar mais tapete difícil de ser lavado. Esse tapete aqui é um dos, né, que eu tenho dois da porta de entrada, enquanto um está na porta ali, o outro está lavando ou secando, aí eu vou trocando. Então, ele é péssimo para lavar e agarra muita bolinha, muito pelo. Se eu lavo ele fora da máquina, faz uma lambança na minha área de serviço que é pequena, então voa água para tudo quanto é lado. Se eu bato ele na máquina, agarra muito pelo, agarra muita coisa e ele vai soltando o plástico que tem aqui, que é antiderrapante, né? Então, agora eu vou procurar comprar tapete para a porta de entrada da minha casa, só que sejam bem fáceis de lavar mesmo. Sabe aqueles tapetes feitos de forma artesanal? Para mim, eles são os melhores, porque você coloca na máquina e ele já seca, já está ótimo, já está pronto para ser usado de novo. E fora que a gente está incentivando o trabalho manual. O segundo item que eu tenho, mas eu nem peguei para mostrar para vocês porque é tão pequenininho que não vai dar nem para vocês verem direito, mas é brinco de segundo furo. Eu tinha, eu usei muito por muitos anos, brinco de segundo furo e o brinco do primeiro furo. Porém, eu percebi que é algo totalmente dispensável da minha vida. Por quê? Além de ser só mais um brinco que está ali para enfeitar a orelha, né? Tudo bem, isso é lindo, eu achava lindo, ele inflamava muito a minha orelha. E às vezes até incomodava na hora de dormir, eu não dormia bem por conta daquela inflamação. E podia ser brinco até de ouro, que não dava certo. Então, para eliminar a raiz do problema, eu vou me desapegar dos brinquinhos que eu tenho. Eu tenho dois, vou desapegar deles e confesso para vocês que já tem um bom tempo que eu estou sem eles. Já tem alguns meses assim e o furo já quase não aparece mais, só está uma pintinha assim do furo. É algo que não me faz falta de jeito nenhum. E antes de eu falar para vocês o terceiro item, já curte esse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é bom recomendá-lo para mais pessoas. Já se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeo novo em primeira mão. E o terceiro item que eu tenho e eu não comprarei mais, são toalhas brancas. Eu gosto muito da cor branca, mas não para toalha. Para roupa, tudo mais, decoração, acho lindo. Mas toalha, gente, você usa duas vezes e a toalha já está manchada. E fica com umas manchas parecendo que está muito suja, às vezes nem é sujeira. Às vezes é só uma manchinha ali que deu mesmo. O quarto item que eu não comprarei mais é o tapete branco. Eu jamais na minha vida comprarei um tapete para banheiro branco. Tapete para qualquer lugar da sala, da cor branca. Gente, você dá dois pisos no negócio e já está lá aquela sujeira, parece que o banheiro nem foi limpo há um dia atrás. E assim, tem que lavar com mais frequência o branco, tem que deixar de molho para ficar sempre branquinho. Mas não é algo que eu compraria. A quinta coisa que a gente tem e que eu pretendo não ter mais, não comprar mais, é colcha de cama. Porque é algo que não é nada prático, você ter que dobrar a coberta, o que você está coberto ali, né? Para depois pôr a roupa de cama e depois dobrar a roupa de cama, para depois você deitar na cama, pegar a coberta. Então não é nada prático. Eu acho muito prático. O que eu pretendo comprar é cobre leito. Porque cobre leito serve para cobrir a sua cama e deixar ela bonita. E também serve para você estar cobrindo. E ele é bem quentinho, geralmente. Dá para proteger bastante do frio. E como a gente vai estar sempre cobrindo com esse cobre leito, o ideal é lavar com mais frequência. Mas isso não é um problema para quem tem máquina de lavar. E o sexto item que a gente aqui em casa está se policiando para não comprar mais, é móvel com qualidade ruim. Bem, às vezes a gente fica atentada ali só pelo preço baixo, né? E nem atentamos qual material é feito. Quais são as medidas, se elas vão mesmo nos atender. E a gente montando casa, a gente errou nesse aspecto ao comprarmos o armário multiuso para o nosso escritório. Um armário péssimo, até para montar. Ele foi péssimo, não veio com todas as peças que a gente precisava para montar ele. Então foi uma péssima escolha que a gente não quer repetir, não quer comprar mais. Então agora que ainda faltam alguns detalhes aqui no nosso AP, quem não viu o tour do AP, vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês irem lá ver. E agora que faltam alguns detalhes, a gente sempre vê se o móvel vai ser de boa qualidade, se as medidas dele vai realmente nos atender. E isso é algo que eu recomendo para vocês, né? Não vá só pelo preço, vá também pela qualidade para o móvel durar bastante. E aguentar uma mudança ou outra caso seja necessário. E o sétimo item que eu pretendo não comprar mais são bolsas grandes, tá? Aqui uma que eu tenho, que o Fábio me deu de presente. Eu acho ela muito linda e uso para ir trabalhar, quando eu preciso atender algum cliente fora daqui, fazer alguma palestra. Eu uso ela. Porém, para poder usar no dia a dia, eu prefiro as pequenas. As pequenas me atendem bem mais e eu uso bem mais as pequenas. E como eu uso essa daqui pouco, eu creio que ela vai durar muitos e muitos anos e não vai ser preciso eu comprar outra bolsa grande tão cedo. Então eu não pretendo comprar tão cedo bolsas grandes. E se você está gostando do conteúdo daqui desse vídeo, eu te convido para me seguir lá no Instagram também. Que lá eu posto muito conteúdo diferente do daqui. O meu dia a dia, mais dicas, posts e frases. Então me siga lá para você estar me acompanhando por lá também. E a oitava coisa que eu tenho, que eu não comprarei mais, são pijamas curtos. Eu tenho alguns que estão bem velhinhos já, que eu uso para dormir. E são pijamas de verão. Porque eles geralmente não me agradam. Os convencionais, sabe? Geralmente é o tecido. Ou ele não fica totalmente confortável. Ou fica feio. Porque eu também não gosto de dormir feio não, gente. Não sei vocês aí, mas eu gosto de dormir bonitinha. É chata pra caralho. Ou é aquele pijama com cara muito infantil. Então, eles na maioria das vezes acabam não me agradando. E eu prefiro tecido assim, ó. Mais molinho. Que não amassa. Que não seja de algodão. Eu nem sei qual é o nome desse tecido aqui. Mas é uma delícia no corpo. Ele é fresquinho. Aqui onde eu moro faz muito calor. E geralmente eu só acho em formato de camiseta. Eu não acho pijama desse tecido. Somente camiseta. Então eu prefiro comprar separado a camiseta. E o shortinho. O shortinho também desse tecido assim. Que eu gosto. Então eu compro separado. E monto o meu pijama. Minha roupa de dormir. Os convencionais que vem os dois juntos. Acabam não me agradando. O que já aconteceu comigo é. Ah, o short ficou ótimo do pijama. Mas a parte de cima não ficou. Então eu só uso um. E não uso o outro. Ou ao contrário. Então eu prefiro comprar separado. Pra não correr o risco de comprar duas peças. Só porque é conjunto. E não gostar de uma. Comenta aqui embaixo pra mim. Se tem algum item dessa minha lista. Que também faz todo sentido pra você. Que você não vai comprar mais. Que eu adoro quando vocês se identificam comigo. Outra coisa que eu não comprarei mais. Mesmo. São vestidos curtos. Com a minha transição. De universitária. Pra mulher casada. E tal. Houve uma mudança de estilo. Não só pelo status. Mas pelos lugares também. Que eu passei a frequentar. Então já não faz mais sentido. As roupas que eu usava antes. Apesar de eu gostar das roupas. Não faz mais sentido eu ficar usando. Nos lugares que hoje eu frequento. Porque os lugares que eu frequentava antes. Eu não frequento hoje mais. E também a gente vai ficando mais velha. Eu não sei vocês. Mas comigo é assim. A gente vai querendo ficar elegante. E também confortável. Não só o conforto. E nem só a elegância. Então. Essa coisa é vestido curto. Eu tinha bastante vestido curto. Porque eu ia muito pra balada. Eu saia até bastante assim. Com os meus amigos de faculdade. E também pela juventude. A gente gostava. O corpo também ajudava. E tudo mais. Porém agora já não faz mais o meu gosto. E o que que acontece? Alguns vestidos eu desapeguei. Outros eu já uso. Dentro de casa. Porque eles são confortáveis. Porém são curtos. Então não tem problema. Eu sentar pra trabalhar. Essa roupa que eu tô aqui agora. É um vestido. Tubinho. Curto. E se eu der dois passos com ele. Ele já levanta. Por isso que é ruim vestido curto gente. A gente tem que ficar toda hora baixando. E isso. Esse desconforto. Eu já não quero mais. Então usar eles dentro de casa. Foi a minha solução. Pra poder dar uma vida longa. Essas minhas roupas. Porque eu não queria apenas desapegar. Sabe? Então eu passei a usar em casa. Que dessa forma eu fico arrumadinho. E também fico confortável. Se eu precisar atender uma porta. Tudo bem. Eu atendo. É aquilo. Eu tô dentro de casa. Então se ficar muito curto. Não tem problema. Mas não comprarei mais. Só mais longuinho assim. Porque eu gosto bastante de vestido. E acho que fica bem elegante na gente. A décima coisa que eu não comprarei mais. Eu já falei no vídeo. Que eu vou deixar linkado aqui. Com outras coisas polêmicas também. Que eu não comprarei mais. É tatuagem. Eu sei que tem muita gente que gosta de tatuagem. E quem gosta acaba se viciando mesmo. Porém. Eu tenho duas tatuagens. Uma que é uma homenagem pra minha mãe. E a outra que é aqui no pescoço. Era pra ser um girassol. Mas ninguém fala que é um girassol. Quando as pessoas batem o olho. Acha que é outra coisa. Menos um girassol. Então eu fico muito frustrada com essa minha tatuagem. Apesar de achar ela bonita. Ela não passa a mensagem que eu queria que ela passasse. Então a gente acaba perdendo o encanto. E não só por isso. Também porque desbota. Então você tem que retocar. Você tem que ter cuidados necessários. Quando você vai se expor ao sol. E tem lugares que fica difícil. Você está passando protetor. Igual aqui na nuca. Fica difícil às vezes. Porque é uma tatuagem relativamente grande. Então são cuidados. Que eu não quero ter mais. Sabe? Apesar de ter essas duas. Tá ótimo pra mim. Eu só faria se fosse algo que eu me encantasse muito. Se fosse uma homenagem pra filho meu. Porém, como está muito distante. Eu pretendo não fazer tatuagem tão cedo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que esteja aí com algumas coisinhas que ele precisa refletir. Se ele compra mais ou não. Pra ajudá-lo também a abrir a mente e perceber melhor as suas coisas. E não comprar mais de forma impulsiva e compulsiva. Vai lá. Compartilha com ele pra ajudar ele. Vai! E a décima primeira coisa que eu tenho. Que eu não comprarei mais. Porque eu acho meio infantil. É luminária de letra. Eu comprei esse D aqui. Pra compor cenário pros vídeos. Há dois anos atrás. Quando eu comecei o canal. Porém, eu não acho que fica legal. Ela acende, né? Porém tá sem pilha. E é algo que eu vou me desapegar. Tá? Indo pra caixinha do desapego. Quem viu o tour pelo meu AP sabe que eu tenho a caixinha do desapego pra colocar lá. Esperar dar um volume pra depois doar. E outro item da classe de vestuário que eu não comprarei mais. É vestido que voa quando bate um vento, sabe? Aqui é onde eu moro, venta muito. E quando bate um ventinho, é certo que se você tiver com a roupa leve, ela vai levantar. Então é um tipo de roupa que eu não compro mais. Porque eu quero ter sossego. Eu quero poder sair na rua, bater o vento e eu me sentir refrescada. E não me sentir com medo de tá ficando pelada no meio da rua. Um item também que eu não comprarei mais. Apesar de gostar muito de vestido. Agora, os dois últimos itens são itens de utensílios de cozinha. São esse amolador de faca aqui. Porque eu não achei ele muito eficiente. Ele não prestou muito. Então eu não recomendo você comprar amolador de faca. Eu achei muito mais eficiente amolar a faca na pedra. Do que no amolador de faca. A faca fica bem mais afiada. Apesar de eu não saber amolar muito bem amolado na pedra. Porém, muito mais eficiente do que esse trocinho aqui. Que eu vou me desapegar dele também. E o último item é esse negócio aqui, né? De tirar queijo. A gente compra peça de queijo aqui em casa. Então no início, tava sendo útil esse cortador de queijo. Além de ser baratinho e não ser muito eficaz. Hoje em dia, eu compro a peça de queijo. Como eu tenho o meu multiprocessador. Eu corto o queijo inteiro no multiprocessador. Eu ralo uma parte e deixo no saquinho pra usar ralado. E a outra parte eu fatio no multiprocessador. Pra já deixar fatiado. No ponto de já pegar do potinho. Já colocar no pão. Pra fazer um pão na chapa. Ou um pão com queijo. Não vejo mais necessidade de estar usando isso aqui. Não tenho vontade mais de comprar. Agora, se meu multiprocessador quebrar ou estragar. Com certeza eu comprarei outro. Porque é a coisa que eu estou mais utilizando assim. Na cozinha nos últimos dias. Tudo eu faço nele. Muito bom. E poupa muito do nosso tempo. Agora, isso aqui não. Vou desapegar. Vai pra caixinha do desapego. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver os meus itens que vão pro desapego. Os que eu vou usar mais. Que eu não compraria mais. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dos seus comigo aqui nos comentários. Pra gente estar trocando essa experiência. Que eu adoro essa proximidade com vocês. Então é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.